E o vídeo de hoje é sobre um transtorno de personalidade muito comum, subdiagnosticado e que causa muita angústia para as pessoas que sofrem com ele e para as pessoas próximas. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de reconhecer que tem um problema de comportamento e procuram ajuda por outras razões. E aí pode ser difícil de suspeitar o diagnóstico. É o paradigma da frase, a gente faz terapia por causa de pessoas que não fazem terapia. O vídeo de hoje é sobre o transtorno de personalidade narcisista. Pessoal, se ainda não se inscreveram, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para as notificações. Como diz Caetano Veloso, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Conta a mitologia grega que Narciso olhou para a própria imagem na água e se apaixonou. Ele ficou tanto tempo lá que morreu e deixou um Narciso, que é uma flor singela. Como em todo transtorno de personalidade, não tem uma característica única que você olhe e diga isso é diagnóstico do transtorno de personalidade tal. O paciente pode ter traços de vários transtornos de personalidade, mas não fechar diagnóstico para nenhum. Então, o diagnóstico geralmente não é feito na primeira consulta e demanda informações de pessoas próximas. Uma característica comum da personalidade narcisista é a grandiosidade, isso é, achar que é mais importante do que realmente ela é. Ela vive com crenças de que ela merece mais do que as outras pessoas. Ela adora bajulação, elogios desproporcionais e ser admirada. Geralmente se frustra quando essas expectativas não se cumprem. O narcisista pode ser bem estereotipado como aquela pessoa insuportável, metida, que até tem alguns amigos, porém 100 vezes mais inimigos. Uma coisa curiosa é que existem alguns que são muito mais simpáticos, agradáveis e parecem emocionalmente plenos e bem sucedidos profissionalmente. Os problemas de personalidade deles podem aparecer, por exemplo, quando se sentem ameaçados. Aí sai da frente. Podem ser muito ameaçadores, violentos e puxar o tapete dos outros. Podem ser aquelas pessoas que enganam todo mundo mostrando seu suposto sucesso e no fim não passam de uma grande fraude. Provavelmente várias celebridades correspondem a esse perfil. Aquela celebridade que no palco parece muito carismática. Um menino muito bonito. Você super alegre, bem resolvido. Você participou de um reality show na Inglaterra. Você falou pra mim, nós estamos precisando de uma pessoa como você. Nós vamos te dar uma oportunidade. Você falou pra mim. Eu tenho testemunha aqui. Você falou, nós vamos te dar uma oportunidade. Você deu o seu e-mail. Você falou um monte de coisa pra mim. Você conversou comigo em inglês. Daí eu te mandei e-mails, inclusive da Inglaterra. Você não me respondeu. Pode corresponder a esse diagnóstico. Outra característica notável é a falta de empatia. Elas são bem indiferentes aos sentimentos dos outros. E geralmente não agem quando vem o outro numa situação de angústia ou desvantagem. Tipo assim, você tem total chance de fazer o que você quiser na vida. Só que as coisas às vezes são um pouco mais difíceis. Eu não sei disso, mas nesse meio é um meio muito falso. É um meio onde as pessoas têm que conhecer o fulano, o ciclano, sair com o fulano, sair com o ciclano. E eu tive várias promessas. As pessoas me prometeram coisas. Não cumpriram. Mas é assim mesmo. Não, é assim mesmo. Mas eu cansei. Mas vai fazer o quê? Não, daí o que eu vou fazer... Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Você tem que capacidade. Tudo bem. O que é comum é elas provocarem o prejuízo na pessoa e não sentirem vergonha nenhuma. Mas o rebelde... Gente, a gente tem que ser verdadeira. Eu não vou chegar aqui porque você é saco, Luciana. Eu não vou chegar aqui porque você... Muitas vezes vão ter todo um discurso para explicar depois que a pessoa pediu, que a pessoa mereceu, que é para o bem daquela pessoa. Então, elas são muitas vezes vistas como pessoas malvadas. E nesse aspecto, existe uma sobreposição com o transtorno de personalidade antissocial. Que inclui os famosos sociopatas. As relações dessas pessoas se dão muito no âmbito dos interesses. Daí quando eu te mandei um e-mail falando que eu mudei de sexo, você respondeu imediatamente para fazer uma pauta para o programa. Então eu acho que você foi uma pessoa que não foi muito legal comigo. Então eu gosto de falar... São manipuladoras, de certa forma, o que também pode causar confusão com o antissocial. São pessoas que se aproximam de quem elas veem que pode lhes trazer algum benefício como dinheiro, notoriedade, fama. Eu, pessoalmente, acho o circo montado quando o narcisista se alia com o outro narcisista. É aquele caso que a gente olha e fala... Essas pessoas se merecem. O estereótipo, para mim, são as gostosas de ensino médio quando se juntam, que nem naquele filme Meninas Malvadas. Elas não são amigas, mas perceberam que se elas se juntarem, conseguem criar algo como uma marca, uma entidade digna de admiração. A percepção de que são inalcançáveis, estão no topo. Mas não passam de um bando de ridículas. Enfim, as relações pessoais dessas pessoas são muitas vezes instáveis, porque elas precisam ser admiradas o tempo todo, são interesseiras e agem de forma egoísta. Elas podem agir de uma forma que desconsidera a existência do outro. Daí, sem dúvida, surgem várias questões filosóficas, como a exclusão de grupos sociais, o bullying, a perseguição de pessoas que não se encaixam nas regras estabelecidas. Enfim, o narcisista age de forma muito arrogante, constrangendo, humilhando as pessoas e falando de forma debochada. E ela geralmente faz isso quando se sente ameaçada pela presença do outro. Então, ela tenta colocar a pessoa lá embaixo na tentativa de se sentir superior. Eu sempre gostei muito de uma frase que uma professora de português minha falava. O palhaço só faz graça porque tem plateia. Então, muitas vezes, a personalidade narcisista continua agindo nas suas posturas arrogantes, porque ela vê que muitas pessoas tiram prazer nisso. Tendem a ser pessoas muito invejosas. Estão sempre sofrendo de ver as conquistas dos outros e, muitas vezes, saem imitando o que elas veem na tentativa de compensar as sensações crônicas de vazio que elas têm. Elas podem imitar o cabelo, a roupa, a bolsa, o chapéu da outra que elas invejam, mas podem ser também pessoas muito competitivas, que gastam toda a energia que tem para se destacar no âmbito profissional ou acadêmico. Essas pessoas geralmente se enchem de problemas e inimigos ao longo da vida. Muitas vezes não duram no mercado de trabalho porque aprontaram alguma coisa, vão responder ações cíveis por terem brigado feio com alguém, enfim. O curioso é que geralmente a pessoa não se arrepende e não percebe a responsabilidade dela nos próprios problemas. Parece uma deficiência mesmo. Eu, pessoalmente, acho que é por isso que, às vezes, percebemos a personalidade narcisista como uma pessoa burra. Tem um vídeo muito bom da Marcia Tiburi que ela fala sobre a personalidade autoritária e diz... Agora, a burrice é uma coisa que, em geral, não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. E ela já implica... Não é verdade, gente. Ela implica já uma falta de abertura para o outro. Porque a pessoa inteligente, ela se posiciona na atenção. A atenção é um signo de inteligência. Então, eu presto atenção, tento entender. Por quê? Porque eu posso entender. Aquele que não tenta entender é porque ele não pode entender. Ele não pode entender. Vocês imaginam o que é a impotência de uma pessoa que não pode entender? Quer dizer, a pessoa realmente parece que não é capaz de entender o que o outro precisa, o que o outro quer, o que o outro tem a dizer. Dar o diagnóstico para essa pessoa é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Algumas gostam de receber o diagnóstico porque entendem que existe uma causa específica para o sofrimento delas. Para outras, receber esse diagnóstico pode ser entendido como uma crítica ou uma forma de diminuir a pessoa. Então, geralmente, só é dado se já tiver uma boa relação com o paciente e ele demonstrar interesse de colaborar com o tratamento. Caso contrário, ele pode sair do consultório e nunca mais voltar. E vai continuar por aí, causando um monte de problemas para si e para os outros. Eu, pessoalmente, tenho algumas dores com pessoas narcisistas que me prejudicaram em algum momento da vida. Então, confesso que não gosto muito de atendê-las. Requer, como tudo na relação médico-paciente, uma grande maturidade de não ceder às provocações do paciente, que podem abalar o vínculo e fazer o paciente não voltar mais com você. O tratamento é com psicoterapia. O narcisista pode achar que merece o melhor profissional do mundo para tratar ele. Então, é um paciente bem exigente. A eficácia do tratamento depende muito da confiança depositada no profissional e demanda muita maturidade do profissional para não ficar na consulta, ensinando o paciente como ele deve se comportar, como ele deve se comunicar, ensinar ele que ele não é bom, como ele pensa que é, enfim. Dá vontade de fazer isso, mas não é uma abordagem profissional colocar o paciente no lugar dele. Não. Em casos graves, algumas medicações como estabilizadores de humor e antipsicóticos podem ser tentados para elementos específicos do quadro, como alterações de humor e impulsividade. E aí, reconheceram aquele colega de trabalho que meia dúzia de pessoas acha o máximo, mas o resto da firma detesta? Ou aquela colega de sala que se achava uma diva, mas era insuportável? Já foram enganados por uma personalidade narcisista? Comentem aqui embaixo e um abraço a todos.